O GTA V é lotado de missões, eventos, secretos, easter eggs, entre outras coisas Que são muito divertidas de se ver e em algumas dá até para você ganhar um dinheirinho Eu trouxe um vídeo já mostrando os melhores eventos aleatórios secretos do GTA V E nesse daqui eu quero trazer as melhores missões secretas Que são aquelas missões que só estão disponíveis para alguns personagens E não fazem parte da história principal Então pessoal que já conhece o canal, já deixa o like e mostra aqui Porque esse vídeo aqui vai ficar muito bom Nesse início aqui eu estou mostrando um easter egg do Nico Bellic Que eu falo no vídeo anterior Onde eu falo que o Nico Bellic está vivo no GTA V E eu cito várias referências Se quiser ver, vou deixar o link no comentário fixado Então sem enrolação, bora aqui que eu vou mostrar 5 missões secretas do GTA V Demorou? Fala galera, você está no canal Game Snook Aqui quem fala com vocês é o André E galera, hoje a gente vai começar com uma missão chamada O Último da Espécie Que eu mostrei ali no começo Só desbloqueia após você fazer 100% do game A missão Último da Espécie você tem que fazer 100% Mas não exatamente seria a platina Seria só ali 100% da história E ele também não conta todos os saltos únicos Todos os voos de facas Ele conta bastante coisa, mas não exatamente tudo Essa missão aqui é muito boa Ela tem um final meio que alternativo Vou mostrar aqui para vocês as duas coisas que podem acontecer Quando você vai com o Franklin caçar o pé grande O Bigfoot Que muita gente aqui dizia que era uma lenda no GTA San Andreas E aí a Rockstar decidiu colocar aí no GTA V Para você realmente poder ser Para você poder achar o pé grande Inclusive no PS4 e no Xbox One Você pode também ser o pé grande Esse daí é o pé grande fugindo Você pode primeiro atropelar ele E dar como missão concluída Que nem eu fiz agora Ou você pode simplesmente esperar ele chegar aqui na ponta da montanha E dar uma pesada nele Um tiro, qualquer coisa E vai rolar uma cutscene final Olha só que bacana E galera, uma coisa muito importante Que Para quem joga no Xbox One Play 4 E no PC também Que seria uma nova geração Antes do Play 5 e do Series S É que se você deixar o pé grande vivo Porque depois dessa Depois dessa missão Onde você descobre aqui o pé grande Você tem a opção de deixar ele vivo E se você deixar ele vivo Depois que você pega todas as peiotes Você pode ainda pegar uma peiote do pé grande E se transformar literalmente no pé grande Muito bom E uma coisa que eu gostei também nisso daqui Nessa missão você não ganha dinheiro nenhum Obviamente Mas É uma missão bem engraçada Porque você vê que no final Não tem nenhum pé grande É só um cara Que gosta de ficar se fantasiando Que ele se excita com isso E tipo Olha lá Ele fica latindo que nem cachorro Fica imitando animais Enfim, o cara é chapadão da cabeça Então essa daqui é a primeira missão Acho que essa daqui vai ser a missãozinha mais grande Que eu vou mostrar aqui pra vocês A próxima aqui galera Vai ser a missão Crianças da montanha Ou Filhos da montanha Você começa ali digitando Witching Na barra de pesquisa Essa missão importante só funciona com Franklin Assim como a missão O último da espécie E você preenche aqui Esse bagulho aqui com qualquer coisa Que nem eu tô preenchendo aqui E automaticamente Você depois vai receber um SMS Pra você continuar essa missão Da criança da montanha Depois de quatro etapas Você vai receber esse certificado de conclusão E essa camiseta Que eu tô mostrando pra vocês Ela é uma missão bem bacana Pra você olhar toda a história Que acontece nela A terceira missão galera É uma que muita gente já conhece Mas pra mim É a melhor missão secundária Que tem Em termos assim De tamanho É a missão da Epsilon Vem aqui com o Michael Digita Epsilon Program Né Ou só o Epsilon Sei lá Coloca pra avaliar Sua identidade Preenche qualquer coisa A única coisa importante Ali pra você preencher É na questão 10 Você colocar um SIM Que é se você tem fundos no cheque E aí Automaticamente vai desbloquear Uma missão pra você Onde você vai fazer Uma série de missões Pra Epsilon E no final você pode ganhar 2 milhões e 100 mil reais 100 mil reais não 100 mil dólares né 2 milhões e 100 mil dólares Quando você Faz a missão final De um jeito Um pouquinho diferente Olha só Você vai vir nessa localização aqui Importante galera Essa localização aqui É só pra quem não zerou O jogo ainda Pra quem já zerou o jogo É Você já tem que ir lá Direto no site do Kiflo E fazer uma doação Porque aí ele meio que Vai pular Essa primeira missão A primeira missão Vai ser de um jeito Um pouco diferente Nessa primeira missão Aqui do Kiflo Os caras chegam aqui Pra pegar o Michael Dá um cacete nele E começa a chamar o Michael Pra uma série de missões Em que o Michael Também tem que doar dinheiro E ele faz isso Com várias outras pessoas Durante aí Essas missões Na missão final galera Na missão final Você tem a opção Ou de seguir Exatamente Com a questão Kiflo Como o jogo te pede Ou você pode roubar O último dinheiro Que dá mais ou menos 2 milhões e 100 mil dólares E ficar Com essa grana toda Pra você Que pô É bastante dinheiro Mas eu acho que o mais importante Com o Epsilon É a história É muito boa Essa daí é a missão final Que eu tô mostrando pra vocês Que é onde O Michael Tá sendo chamado De Zondar E ele tá virando Ali um testemunha 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 Sei lá Do Kiflo E os cara Confiam nele Pra ele Transportar o dinheiro Pras ilhas Caimã Pra levar até o helicóptero E o helicóptero vai Levar o dinheiro Pras ilhas Caimã Ou seja É nítido Que esse pessoal Do Kiflo Só fica roubando As pessoas Inclusive Ali também Rouba o Michael No final Você acaba dando 50 mil dólares Só que aí Você tem a chance De recuperar Todo esse dinheiro Ou Se você seguir Exatamente O que o jogo Pede Você vai conseguir Um trator velho E os cara Vão fugir No helicóptero E o trator velho Ali é que nem Aquele que tem Na casa da Ursula Quem já foi lá Já sabe quem é A Ursula É uma das namoradas Do jogo Se você for lá Na casa da Ursula Tem um Trator velho Que não tem nem pneu Nem nada Todo esbagaçado Todo lascado E os cara Só vai te dar Isso daí E vai fugir Com toda a grana Então compensa Você toda vez Pegar E já Roubar esse dinheiro Para roubar esse dinheiro Você tem duas opções Ou você pode Chegar lá Num encontro E matar todo mundo lá Ou você pode Pegar o carro E só fugir Só galera Você tem que pisar fundo Porque os cara Te perseguem Até as últimas O ideal é você Ir num estacionamento Porque num estacionamento O helicóptero Não consegue te pegar Primeira coisa Você pode descer aqui E metralhar todo mundo Ou você pode Pegar só aqui De carro Que aqui Eu estou um pouco antes E fugir E você vai ver Que os cara Já vai começar A meter bala Em você te perseguir Vai vir Helicóptero Para cima Vai vir de tudo Olha o jeito Que ficou meu carro Mas eu consegui Escapar dos caras Da Kifon E vou ganhar Os meus 2 milhões 2 e 100 agora E para quem tinha dúvida Depois de fazer isso Você consegue sim Pegar os tratados Epsilon Que é meio que Uma continuação Bom A próxima missão Galera É uma que eu descobri Aqui Faz pouco tempo Eu estava olhando Um site gringo Eu achei até que era fake Mas tem uma fazenda De maconha Aqui no GTA V Em que é uma missão Exclusiva Do Trevor E aí você consegue Vir aqui Toda semana E pegar dinheiro Aqui É muito show de bola Eu não fazia ideia De que existia Essa missão Eu não sei Vocês Eu jogo GTA V Há muito tempo E não fazia ideia Que tinha Essa missão Do Trevor Inclusive A última que eu vou mostrar Aqui Eu também não fazia ideia Eu só conheci Uma parte da missão E aí depois Eu olhando também Num site gringo Eu descobri Que essa missão Tinha uma continuação E aí eu parti Para fazer Para ver se era fake Ou não era E realmente Era verdade Então assim Pô muito show de bola Galera esse vídeo Deu muito trabalho Então deixa o like Mostra aí E não sai do vídeo Até o final Que o último aqui É o melhor evento De todos Melhor evento não Melhor missão Vamos dizer assim O último aqui galera A gente vamos lá Nos altruístas Antes eu achava Que você podia pegar E levar o pessoal Aleatoriamente Lá para os altruístas E o que você pode fazer Você pode pegar E levando o pessoal E toda vez que você chega lá Os altruístas Nunca deixam você entrar Os canibais Você leva as pessoas lá E você nunca sabe O que acontece De fato lá dentro E se você levar Os caroneiros lá Quatro vezes Vai rolar um bagulho Diferente Ou seja Você vai concluir ali Quatro eventos aleatórios Ou três Se você levar Que nem Eu levei agora Duas pessoas Você só tem que levar Quatro pessoas Então se eu estou levando Duas agora Eu só preciso levar Mais duas Então vou fazer O evento aleatório Três vezes Para no final Desbloquear Então vou levar A Úrsula Que aqui seria Uma das namoradas Do Trevor Vou levar ela aqui também E o bacana galera Que toda vez que você Chega aqui no culto Dos altruístas Primeiro que no caminho O Trevor vai contando Várias mentiras Para o pessoal E quando você chega Realmente nos altruístas Já está todo mundo chorando Se vocês repararem É bem da hora Bem bacana mesmo A última que eu vou levar Essa daqui É uma mulher Parece uma noiva Sei lá Meio estranha Ela fica falando Que ela trai o marido dela Então tem que levar Para lá mesmo Que é maior sacanagem E aí Olha só o que acontece Quando você leva A quarta pessoa lá Que bacana galera Essa missão aqui É muito boa E você ainda ganha Um dinheiro com isso O Trevor espera O pagamento Que nem ele consegue Todas as vezes De mil dólares E ele é enrascado Também E sequestrado E o engraçado É que os caras Começam a referenciar ele Como se fosse O homem que busca É um bagulho bizarro Os altruístas São terríveis E aí você Torna Destruir os altruístas Uma missão Olha só Que bacana E você ainda vai conseguir Cem mil dólares Com essa missão Só fica olhando Até o final Que quando você conclui Você tem que pegar Quatro maletinhas Que estão espalhadas Por essa Por essa aldeia Sei lá O que seria o nome disso Coloca aí nos comentários Você conhecia Essa última parte Da missão dos altruístas Porque eu jogo GTA Há sete anos E eu não sabia Que dava pra fazer isso Vai ver Porque eu não gostava Muito de levar O pessoal lá Olha o Trevor Que malandro Olhando o Rift Ali de longe E é onde vai começar Toda treta Porque os caras Vai tentar comer O Trevor vivo O Trevor vai pegar Uma metralhadora E vai matar Todo mundo E aí o que você vai fazer Aqui galera Você vai matar Geral Primeiro Vou dar uma acelerada Aqui Senão vai ficar Horrendamente grande Porque é muito personagem Só uma coisa galera Na missão Da Kiflon Se você decidir matar O pessoal lá No local Onde eles ficam te esperando Compre bastante armas Com o Michael Porque é treta Bem treta mesmo Bem difícil O ideal assim É você sempre pegar O carro lá da Kiflon E fugir mesmo Eu acho que é Bem mais negócio Olha só Tem um pangaré ali ainda E galera Uma coisa bacana Bacana não Vai lá É zoada De um certo ponto de vista Mas é engraçado É que tem uns personagens Pelados mesmo Aqui dentro Do bagulho desaltruísta Se eu não me engano É o sentinela Que fica ali na frente Se você quiser Depois você consegue Lá e vê Ele tá peladão mesmo Não é que nem Os outros maluquinhos Que fica caído Lá de cueca E olha lá Altruístas eliminados E é como se concluísse Mais um evento Como se fosse uma missão É muito Muito Estranho Eu não sabia disso Eu não gostava De levar os caroneiros Pra ir Eu só levei ele uma vez Pra conseguir o troféu Do acólito altruísta E depois já era E aí Depois disso Você pode vir aqui Pegando todas as maletas De 25 mil dólares Deixa eu pegar um colete Aqui 25 mil Peguei a primeira Se eu não me engano Você só vai subir Essas casas aqui Na lateral Esquerda Se eu não me engano Todas as casas Aqui na lateral Da esquerda Vai ter uma maletinha De 25 mil Olha lá Já peguei 50 Galera Eu tô com um bilhão No GTA V Quem quiser descobrir Como ficar bilionário No GTA V É só Dá uma olhada Aqui no vídeo Que eu vou deixar Na descrição Demorou 75 mil E galera Outra coisa O foco Dessas missões Secretas Aleatórias Não é exatamente Ganhar dinheiro E sim Se divertir Com a história Paralela Do GTA V Muito boa Bom galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece De deixar aquele like Monstro Que eu fico pedindo Direto aí pra vocês Se você não é inscrito No canal Já se inscreve Se você já for inscrito Não esquece De ativar o sininho Pra você sair notificado Sempre que sair um vídeo novo Até o próximo vídeo Então Um abraço E falou